Footdraft da Bola de Ouro. Mentira, não é não. Vamos pegar aqui os icons, mas vocês viram aí a Bola de Ouro, né rapaziada? Benzema levou, tá? Seria da hora se a EA fizesse um eventinho com umas cartinhas super especiais aí dos jogadores que foram premiados, como por exemplo, Lewandowski, Cartilheiro da Europa, Benzema com a Bola de Ouro. Imagina se você vier a fotinho na cartinha do Benzema segurando a Bola de Ouro. Ia ser incrível, mas eu não sei se a gente vai ter algo do tipo, né? Bom, enfim, se apareceu o Benzema, sim, eu vou pegar ele aqui, tá? Mas aí apareceu o Cristiano... Ixi... Ninguém viu o Benzema. Ninguém viu o Benzema. É que esse Cristiano Ronaldo é muito apelão. Calma, se ele voltar aí eu pego ele, eu prometo. Início promissor de draft, né? Temos o Cristiano Ronaldo, que eu já testei no vídeo passado. Se você não viu, é bom você ver que é apelão, tá? Ninguém viu que apareceu o Benzema e eu peguei esse reset também. Enri aqui e agora é o seguinte, eu queria testar muito o Ronaldinho Gaúcho, que eu já vi um cara jogando aqui no draft, eu joguei contra ele, tava usando o Ronaldinho Gaúcho. E eu também queria testar muito o Ronaldo Fenômeno. Também já vi outro cara jogando com o Ronaldo Fenômeno, mas pra mim não apareceu ainda, né? O Enri eu já tirei, eu já tirei o Pelé duas vezes e outros icons, mas eu queria o Ronaldinho Gaúcho e o Fenômeno, mano. Será que o Doninho vai fazer a boa pra gente, rapaziada? Bom, até apareceu ali também o Bellingham, eu peguei ele, mas quem ganhou o prêmio de melhor jogador sub-21, se eu não me engano, foi o Gavi. Pois é, o Gavi, para surpresa de muitos. Eu pensei que o Bellingham ia levar essa vez, mano, mas não levou não. Já vai deixando o like, né? E vamos embora. Ah, e comenta se vocês concordaram com as premiações. Quero saber a opinião de vocês. Mataus, mais um Icon, vamos com ele. Já temos o Enri e o Mataus, interessante esse início aqui. Vamos pra zaga, que a zaga não foi tão boa não. Tem até bons jogadores, mas ó, né, eu não sei, mano. Não sei, vou pegar o Chiellini pelo overall, mas eu acho que vou trocar esse Chiellini daí. Mais um zagueiro. Temos Premier League, temos aqui campeonato. Nossa, esse José Fonte, o problema dele é que tem 31 de ritmo. Até se ele tiver aquele estilo de corrida que é apelão, que o cara tem pouco ritmo e corre muito, eu acho que não vai influenciar pra ele porque ele é muito lerdo. Pô, é complicado, só vê o zagueiro um pesado, né? Esse cara aqui seria até melhor, mas olha a liga dele. Tem um francês, esse francês é bom, já testei ele outra hora, mano. E agora, vou pegar o francês. Vamos pra lateral direita. Ah, também meio decepcionante, hein? Vou pegar o Kolfal. A gente tem o CR7 Premier, mais um da Premier, a gente já faz um link de entrosamento. Na esquerda, opa, Davis é bom. Davis é bom, mas não vai dar entrosamento, mas beleza. Tem o Jorge Alba, também não ia me ajudar muita coisa. O Guerreiro ajudaria com o Belleran e com o Cristiano Ronaldo. Acunha, nada e agora? Vou pegar o Davis. Vou pegar o Davis mesmo, não ganhando nada de entrosamento. Deixa o Davis jogar. E agora, vou pegar o Jose Sá português. Então, temos aqui o CR7 com dois de entrosamento. Tenho que deixar ele com três pra ele ficar bem apelão. E queria mais um iconzinho, né? CR7 apareceu, apareceu o Henry, o Matheus. E agora, a gente tem um Condé aqui no primeiro reservão. Então, Condézinho. É, vou tirar o Chiellini com certeza, né? Chiellini vai pegar um banco tremendo, né? Não vai nem chegar perto de entrar no jogo. Opa, um goleirinho aqui bom pra ajudar a gente. Um goleirinho é Heroes. O Campos, cara. Tem um Navas também que é bom, mas vou pegar o Campos. O problema é que, ó, ele tirou o meu entrosamento do Cristiano Ronaldo. Então, eu prefiro deixar o português mesmo. Mais ou menos, né? Temos aqui o Tierney. Acho que o Cash, mas já tem um lateral direito lá. Vou pegar o Tierney. Deixa eu botar ele aqui. E o Davis, por enquanto, fica no banco. Olha quem apareceu. Felipe Coutinho e Paquetá, mano. Coutinho e Paquetá. O problema é que a minha tática não tem meio campo ofensivo. Este é o grande problema, né? Tem dois meio campos centrais e um volante. De qualquer forma, vou pegar o Paquetá. Coutinho? Calma, Coutinho. Calma. O Paquetá tá melhor que você nesse FIFA aqui, mano. O Malte também é interessante. Mais um meio campo ofensivo, né? Deixa aqui no banco. E aqui, temos pontas interessantes. Tem o Ziyech pela direita. Tem o Di Maria. Tem um SA, que é o Mertens, que é bom também. Vou pegar o Gak. Deixo ele aqui na reserva. Cara, não vai aparecer mais nenhum Ico. Tá fechando legal, né? Meio campo central aqui foi bom. Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai botar ele aqui. Ele vai ficar com um de entrosamento, mas tá bom. Nossa Senhora. Aqui foi ruim, hein? Aqui foi ruim. Faltam poucos jogadores, né? David Neres. Interessante. Mas não vamos usar ponta direita, porque a gente tá com um ponta direita lá muito bom. Traoré, né? Traoré é 96 de ritmo, mano. Olha isso, cara. 96 cravadinho na aceleração e pique. O homem é rápido, né? Eu vou pegar ele. Eu preciso aí de alguma coisa a mais. Messi. Mas não é o Messi que eu preciso. Cara, eu vou pegar o zagueirão aqui, ó. Que jogou no Barça, né? O Rafa Marques. Eu acho que é ele, mano. Deixa eu botar aqui no lugar do Le Mans, do famoso francêsinho. Lenormandé. E deixa assim. Foi bom, foi bom. Deu um up nossa zaga tremendo ali. Tá. Vamos pegar o Ricardo Horta. Último jogador. O último jogador. Pô, não apareceu o icon que eu queria, rapaziada. De qualquer forma, tá bom, né? Dois icons mais o CR7. Interessante. A gente tem o Davis pra usar no banco ainda. Né? Tem outros jogadores interessantes no banco também, como o Paquetá. Vou testar esse time, vai. A gente não conseguiu fazer entrosamento bom pra galera, né? O Bellingham, por exemplo, nem pontinho entrosamento ele ganhou. Ficou sofrendo. Deixa eu ver aqui o Gerrard. Não, me dá... Oh, o Gerrard me dá bastante ponto de entrosamento. Nossa, muito bom entrosamento, mano. Inclusive o CR7 ficou com 3. Interessante demais. Bellingham ganhar 1. Deixa eu ver aqui o Alegre. É, não. Vai ter que ser... Nossa, mano. Deu muito ponto de entrosamento. Vai ter que ser o Gerrard. E aí o Cristiano Ronaldo vem no máximo, né? Isso que é bom. O Cristiano Ronaldo com 3 pontinhos. Matalos e Rafa Marques. Interessante esse time aqui, hein? Classificação 85, entrosamento 26. E vamos pro jogo. Vamos lá, rapaziada. Começou a partida, hein? Mas hoje é um passe... Ai, esqueci de trocar a bola, mano. Não é possível. Todo dia eu falo, vou trocar essa bola. Eu esqueço de entrar lá no clube e mudar a bola, mano. É, meu pai. Próximo rola, hein? Próximo vai. Olha o Cris. Ah, mano. Chutou fraquinho, Cris. Não foi a perna boa. Mesmo assim, né? Olha o passe por seguir. Vamos tomar, hein? Ai, tomamos. 1 a 0, Messi. Tá vendo? Eu rejeitei o Messi. Agora ele vai lá e faz contra mim. O cara fez uma deixadinha e deu certo. Aí o André já veio e não deixou ele jogar. Ele tá vindo lá com... Ah, ele tá com o Ronaldo Fenômeno, safado. Ah, Cristiano. Vai, mano. Dá pra te ter ganho essa. Boa jogada. Não, não conseguiu cabecear firme. O cara é meio malucão, hein, mano? Tem que me provocar com o goleiro. Boa roubada, gente. Chegamos roubando bem. Ah, é pra se fracos no CR7 agora. Boa jogada. Bora, Cristiano. Vai o Matalos mesmo. Uh, toma. O goleiro pescou. Mano, o goleiro... Acho que imaginou que a bola ia pra fora, né? O Matalos veio lá de trás e testou. Firme. Deu uma testada firme com a nossa bola que não era pra mais estar no jogo. Eu não quero tirar o ela. Olha lá. Ele me deu uma curva, né, também, hein? Mano, o goleiro deu uma viajada tremenda. O cara tá com o Henrique também. Henrique e Ronaldo. Pô, sacanagem, hein? Tá com um ataque muito apelão, velho. Mas devolveu a bola pra mim. Muito obrigado. Hum, pegou na velocidade, hein? Ah, mano. Não acredito, pô. A zaga dormiu, velho. A zaga deu aquela dormida forte. 2x1 e gol do Fenômeno, né? Mas tudo bem. Tomar gol do Fenômeno até vai. A gente vai empatar isso aqui. Pode ter certeza. Boa, Belen. Bolão. Uh, de novo. Agora foi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo empata. Jogadinha deu gol. Mano, não sei se foi o Lorrente que fez um passo ali. Tipo, Alô e Aran. Mas foi um lançamento. Perfeito. Perfeito. Olha lá, foi ele mesmo. Por trás da zaga, o cruzamento funcionou e o 6x7 chegou batendo. Já vem com o Ronaldo. Olha, não consegui fechar. Calma. Boa. O medo de fazer um pênalti ali é grande, mano. Você dá o bote errado. Vamos ver o que ele vai aprontar. Vamos ver o que ele vai aprontar. Uma jogada curta. Bora, bora. Vai, Loiarana. Puxa. Não deu tempo. Acabou o primeiro tempo. Fazer o seguinte. Vamos para o segundo tempo e vai entrar o Davis, tá? Vamos botar o Davis aqui para ver se ele dá mais velocidade para o lado esquerdo. E já está rolando. Ah, perdeu na Velô. Tem ninguém na área, né? Boa. Olha, que bolão. Nossa senhora, mano. Se faz assim um golaço. Meu Deus, a zaga parou. A zaga parou ali. Escanteio. Vem de jogadinha curta de novo. Então, tem que fechar. Tem que fechar. Voltou para ele. Boa. Olha o Cristo. Ah, mentira que pegou o power shot, velho. Escanteio. Finalmente escanteio para mim. Ah, nossa senhora. Manei lá no meio da área. O cara vai e manda fechar dessa bola. Vamos tomar, hein? Nossa. Meu pai, mano. Eu fui muito bem agora. Fui muito bem. Imaginei que o cara ia passar. Eu fechei o meio ali certinho. Bora, Davis. Entrou para isso mesmo. Para passar e dar velocidade. Cristiano Ronaldo. Não tem jeito. Ninguém para o homem. Essa cartinha dele é linda, né? É maravilhosa. Vamos lá. O cara fez já alteração no time. Logo que tomou o gol. Já pediu pausa e mudou aí o time. Vamos ver se vai vir aquela pressão desumana do FIFA, né? Aí, já roubamos. Davis entrou bem demais. Ai, quase que o CR7 faz mais um golaço. Olha o Rafa Marques já marcando bem. Ah, Rafa Marques. É para decidir essa bola, né? Aí vai me quebrar. Boa. Henry. Henrique. Boa. Aquela balançada, Davis. Nossa senhora. Nossa. Mano, o Davis está destruindo. É muita velocidade. Boa. Jogadaço. Vai, Cris. Testa. Testou mal. Não pode, não pode. Vocês viram isso? Um gol que eu perdi, mano. Inacreditável. Se ele empatar, eu vou ficar chorando. Ih, rapá. Ih, rapá. Boa. Olha essa marcação pressão, hein? Chuta. O goleiro demora três anos. Quando está com pressão, tudo demora mais. Já passou. Esquece, 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 esquece. Sim, Cristiano Ronaldo. Receba. Verdadeira bola de ouro, rapaziada. Estou brincando. Olha lá. Ele tapou a visão, tá? Tapou a visão. Deu aquela humilhadinha. Olha aqui. Olha o goleiro. Gente. Olha o Cris. Nossa, merecia. Vamos ver se a gente consegue meter um... Um de cabeça. Foi a bola seca. Pegou o goleiro. Não foi de cabeça. Olha o Cris. Deu a canetinha. Que bola. Vai, Belly. Opa. Aí vai ser expulso. Bora. Olha o Cris. Ai, mano. Tentei fazer o golaço. O passo foi forte. Parecia que ia passar o cara do lado ali. Davis. Lá vai o Davis de novo. Bola para o Davis. Foi pênalti. Pênalti no último segundo. O cara vai se irritando, mano. Galera, vamos fazer a boa para o Henry. Vai para o Henry marcar o dele. Jogou bem. Para fazer o dele. Não pega. Não pega. Está lá. Para fechar com chave de ouro. Tinha Henry. Henry. Bom. Eu tenho pego melhor o jeito de defender. Já tenho feito diferença. Não sei se vocês notaram nos últimos jogos, né? Nos últimos drafts. Eu tenho melhorado um pouquinho a defesa, mano. E já faz uma diferença enorme. Então, se você melhora um pouquinho na defesa. Aprender a defender. Usar bem aqui o analógico para mudar o jogador. Ajuda bastante. Faz uma diferença bem grande. Nos drafts aí da semana passada. Início da semana passada. Eu estava com muita dificuldade para defender ainda. Eu estava perdendo todas. Vocês viram, né? Não conseguia marcar gol. Não conseguia defender. Agora eu defendi um pouquinho melhor. Nem estou tão bom ainda. Tipo, longe disso. Mas já faz uma diferença. E Cristiano Ronaldo. 91. Essa cartinha dele está top. Quando você deixa ela com três pontinhos de trozamento. Muito bom. Henry. Bom também. O Matthaus também é bom. Olha aqui as notas do nosso time. Todo mundo com nota boa. O Awaioran. Nem se fala. Ele é apelão demais. É rápido. Acho que é o mais rápido do FIFA, se eu não me engano. Enfim. Não foi dessa vez que veio o Ronaldo Fenômeno. Mas o draft foi incrível. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.